Alô galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Marquinhos do canal Vida na Roça com Marquinhos colocando mais um trabalho para vocês aí gente, mais um vídeo para vocês aí, dessa abóbora mirim olha só que belezinha de abóbora, ela, coloquei ela aqui em parreira, olha só que legalzinho então o tamanhinho dela é só esse tamanho, tem várias aqui gente, olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco mas colhemos algumas grandes já, então o pezinho gente, deu umas dez abobrinhas ainda vai produzir mais ainda, que está com alguns lugares que ainda está produzindo olha só que show gente, de abobrinha, e ela é muito saborosa para fazer um doce gente não sei se você já conhecia, se você já conhece esse tipo de abóbora aí é abóbora mirim, não cresce mais que isso gente ela é bem pequenininha mesmo, é um pouquinho maior que uma bolinha uma bola de brilhar gente, sinuca né, olha só, que belezinha plantei aqui na hortinha gente, nasceu aqui um pé e está produzindo muito bem beleza gente, gratidão a todos aí, Deus abençoe a todos que tem aí visualizado os nossos vídeos, deixado o seu joinha, comentado, compartilhado Deus lhe pague gente, Deus lhe pague é isso aí gente, fiquem todos com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser